Olá, galerinha, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de ética de hoje lá na página 13. E nós vamos falar hoje sobre o respeito. Vocês sabem o que é respeito? O que significa respeitar? Quem sabe? Eu. Fala. O que significa que você não pode, tipo, você fazer alguma coisa de errado com o mais velho, tipo, você brilhar com o mais velho. Você fazendo alguma coisa de errado com o mais velho. O que você não pode deixar? É isso aí. Respeito é você cuidar da pessoa, né? E respeitar as suas ideias. E respeitar as suas ideias. E respeitar as suas ideias. Bem, agora nós vamos fazer a leitura da página 13 sobre o respeito. Vamos lá. Respeito é um sentimento positivo, que significa respeitar, ter apreço, consideração. O respeito é um dos valores mais importantes que devemos ter, pois possui grande valor social. Devemos ter respeito não só por pessoas, mas também por religião, nação, animais e muito mais. É importante compreender que respeito não é sempre aceitar o que os outros dizem, mas sim saber com educação e tranquilidade, colocar a nossa opinião. Durante a convivência, seja na família, seja na escola, muitas vezes descobrimos que a maior dificuldade de uma comunidade é o exercício do respeito entre as pessoas. Desde o modo de falar com o outro, até o modo de falar negativamente. O primeiro é a grosseria na educação, o segundo é a fofoca. É preciso compreensão, solidariedade, tranquilidade e justiça para haver respeito. Sem isso, não podemos ser éticos. Então, o que significa respeito? Respeito é você aceitar a ideia do outro. Não é você concordar, mas é você aceitar com respeito. Você pode não concordar com o seu colega, mas você não vai brigar com ele por causa de futebol, não vai brigar com ele por coisas preferidas, cores. Cada um pode ter a sua maneira de pensar. Às vezes, um colega acha que uma coisa é ruim, o outro vai achar que é boa. Se você acha que aquilo não é bom para você, você tem que respeitar o seu colega, tá bom? Agora, lá embaixo está escrito assim. O texto a seguir mostra claramente o que é a falta de respeito e o desejo de ser respeitado. Quem sou eu? Eu não entendo. Eu, às vezes, não entendo. As pessoas têm um jeito de falar. Todo mundo que não deve ser direito. Em cada lugar que vão na escola, na rua também, eu ouço dizer assim, quando se fala de alguém. Você conhece o pulando que chegou hoje em uma viagem? O pai dele é muito rico, tem dois carros na garagem. E o mané, do lado do clube, pensa que é rico também. Preciso ver que é horrível, é o tênis que ele tem. Ah, eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são ou são o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu faço. Pensasse o que eu faço e soubesse que por que tal. Porque eu não sou o que visto. Eu sou do jeito que estou. Não sou também o que tenho. Eu sou do jeito que sou. Então, aí, esse textinho falou um pouco sobre a fofoca, né? Muitas vezes nós queremos falar da roupa do outro, do jeito que o outro veste, o que o outro tem, o que o outro deixa de ter. E isso é feio, né? Nós temos que aprender a respeitar o colega do jeito que ele é. Agora, vocês vão fazer o exercício para a tia da página 14 e da página 15. Eu vou explicar para vocês agora, tá? 14. Pinte o balão que explica adequadamente o significado de respeito. Nós temos dois balõezinhos lá que está escrito o significado de respeito. Você vai pintar. É um sentimento positivo que significa consideração? É um sentimento positivo que significa habilidade. Você vai ver qual está correto para pintar. Na número 2, indique o que se deve respeitar nas inágenes. Time de futebol, religião. Nós temos que respeitar time de futebol e religião? Sim, né? Os dois nós temos que respeitar. Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu time de futebol. E nós podemos ficar falando que a nossa religião é melhor que a do colega? Não, né? Cada um vai dar a sua. Então, nós temos que respeitar do colega e o colega tem que respeitar nós. Na número 3, ajude Pedro a encontrar a chegada, passando pelas atitudes de respeito. Nós temos várias imagens ali. Vocês vão ver aquelas que são atitudes de respeito e vão traçar o caminho para Pedro. Na 4, observe as cenas e responda as questões abaixo. Qual cena indica que não há respeito? Porque vocês vão olhar e vão responder. Em qual das cenas o respeito está relacionado a ouvir com atenção o outro? Você vai olhar aí, verificar e responder, tá bom? Então, essa é a atividade ética de hoje, tá? Leitura da página 13, exercício da página 14 e 15. Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.